Olá pessoal, esse vídeo foi gravado antes do Nefino Etaxais, esqueci de mencionar que o último vídeo de Poins and Magi, também foi gravado antes. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso? O que é isso? Elas têm mais sais do que as espadas do Lorde Elios. O que é isso? 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 O que é isso?